A paz do Senhor Jesus, meu nome é Anderson Roberto, sou presbítero e segundo secretário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Luís Eduardo Magalhães, Bahia, presidida pelo pastor Edivan Carvalho dos Santos. Irei comentar a lição de número 3 do primeiro trimestre de 2022, cujo tema é A Inerrância da Bíblia. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. O texto-áudio da nossa lição diz Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus 5 e 18 A verdade prática enuncia a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se Inerrância das Escrituras. Por isso, podem-os confiar em sua mensagem que é incorruptível. Iremos estudar sobre a Inerrância, preservação e verdade das Escrituras. Recomendamos que os irmãos leiam a lição e pesquisem sobre o assunto durante a semana. O apóstolo Paulo disse, examinai tudo, retente o bem. O que é Inerrância da Bíblia? A palavra Inerrância pode significar a impossibilidade de errar ou estar errado. Nesse sentido, entendemos que as Escrituras são inerrantes, estando isentas de qualquer falsidade, pois Deus é a verdade. Ele não mente, não muda e não falha. No Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo 17, Jesus testifica que a palavra de Deus é a verdade. Podemos obter uma conclusão lógica a partir do seguinte silogismo, que é bastante conhecido pelos estudantes da Bíblia. Diz o seguinte, tudo o que Deus faz é perfeito. Deus inspirou as Escrituras. Logo, as Escrituras são perfeitas. No entanto, observa-se que atualmente há muitos opositores dessa doutrina bíblica. Entre os tais, podemos citar o ateísmo, o agnosticismo, o islamismo, o sistema filosófico materialista e algumas correntes cristãs de viés liberal e progressista. Diante de tal contexto, o caminho mais seguro para seguir é o exemplo de Jesus, pois ele sempre tratou as Escrituras de maneira muito respeitosa. Em Lucas 24, de 44, diz que a lei, os profetas e os salvos testificam de Jesus. Nesse particular, negar as Escrituras é negar as verdades, as profecias, as alegorias e os títulos acerca do verbo encarnado. Diz o Salmo 119 e 160, a tua palavra é a verdade desde o princípio e cada um dos teus juízos dura para sempre.